E aí pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o Silmar Viemos aqui para mais aquele final de semana básico aqui na chácara Chegamos aqui Olha rapaz, estou cuidando deles Pessoal, chegamos para passar aqui esse finalzinho de semana Temos coisas imensamente a fazer aqui Uma delas, você lembra que eu fiz semana passada, mostrei, estava amarelinho A cor que ficou a madeira, ela oxida e fica escura Escrevi aqui já, chácara, é bom Jesus Trouxe uma esmerilhadeira para lixar Estou só tinta branca para passar dentro aqui E verniz, vou passar também Vamos ver como vai ficar Comprei aqui uma madeira para fazer uma casinha de passarinho Está aqui Hoje em dia não tem madeira barata mais Isso aqui ficou R$90 E aqui no Mato Grosso tem muita madeira Mas aqui os caras preferem exportar O verniz está aqui Aqui a patroa Boa tarde pessoal, olha só Iremos preparar um docinho esse final de semana Doce de abóbora No fogão a lenha, hein? Olha que bonito pessoal Isso aqui não é das nossas aqui Mas acabamos de ir lá na nossa rocinha Tinha acho que uns seis abóboras, né? Olha, ficamos orgulhosos da nossa rocinha lá Abóbora, milho, feijão, olha Chovendo demais que está aqui, viu pessoal? E as coisas estão bonitas Pessoal, está ali as ferramentas Hoje Hoje amanhã no caso Eu vou pendurar outra roda dessa ali Vou mostrar para vocês como que eu fiz Como que eu fiz a instalação elétrica E Para vocês acompanharem, tá bom? Vou escrever também aqui Está amarela ainda essa aqui Vou escrever cantinho da paz Ou da tranquilidade Alguma coisa assim nesse sentido Ali tem chacra, bom Jesus Tem outros aqui de baixo Tem outro que está escrito comida boa Vou reformar eles Depois fixar na parede Em algum canto Safira não veio hoje, é Safira? Dá um joinha para o pessoal, tá? Pessoal, vou começar a fazer aqui a O lixamento dessa madeira aqui E vir mais perto A esmeriladeira Eu coloquei esse disquinho aqui Dá uma olhada, ó Coloquei um óculos para proteger Vou começar por aqui devagarzinho Basicamente aqui Vai ser isso aqui que eu vou fazer, ó Vou tirar as interferções As rebarbas mais grossas, ó E Ficará assim, ó Tá vendo? A madeira Ficou exposta aqui Com o sol Meio que deu um escurecido do lado Então vou fazer esse processo aqui Vou passar a tinta branca E depois eu passo o verniz Ou já passo a branca Depois o verniz Ou já passo a branca Vou passar a tinta branca Vamos ver aqui Olha aí Eu vou passar a tinta branca Eu vou passar a tinta branca A primeira já está pronta Eu não vou passar demais Porque ela gasta demais a madeira Até que esses risquinhos aqui, ó É onde a serra passou Se colocar demais Daqui a pouco está Está bem rasa A letra Olha aí E aí O que você achou? Ficou top? Ficou parecendo um entalhe? Ficou, né? Meio rústico assim Olha aqui Passou um pouquinho Não tem problema Aqui nesse Nessa parte traseira Eu vou só passar por cima Só para dar uma desbastada A primeira eu vou fazer A frente E essa borda eu faço depois Para não gastar a lixa toda aqui Agora eu vou Colocar aqui para Fazer a diferença Com a bordinha arrematada e sem Fiz no motor mesmo isso aqui, tá? Ficou, né? Ficou, né? E aí pessoal Chegou aqui para mim, ó Cafézinho da hora Eita Aí sim Obrigado, hein, Mar? Quentinho No copinho Tradicional Pessoal Está ficando legal A plaquinha, ó Essa placa Não vai ficar no templo Ela vai ficar por aqui na parede Em algum lugar por aqui Então repara a cor da minha mão Fuligem Acabei não trazendo a máscara Para mexer aqui E... Mas está indo Devagarzinho vai, pessoal Não sei se eu passo a bordinha agora à noite Deixo secando Porque eu estou com medo dessa madeira Oxidar E ela E ela ficar mais avermelhada Eu quero ela amarelinha assim Não sei depois, né? Se molhar Porque o verniz dá um aspecto de molhado Eu não estava lembrado que tinha A parede gata Amarela aqui não Para mim era só a branca e a pink Ô, pessoal Comecei a gravar aqui Só que A câmera não Não começou Não gravou Olha aqui que bonito que está ficando, ó Vou passar o verniz Só aqui na frente Da madeira Por enquanto Olha que cara do céu Rapaz, olha que cor bonita Oi? Parece que o pão ainda colocou a cor bonita É Ah, está crescendo, né? Rapaz Olha como que ficou top A cor, hein? Fica parecendo As corões, né? Aquelas espingardas antiga Olha aquelas cores lá Pessoal, deixa eu pegar aqui Olha que bacana que ficou Como que o verniz dá um E assim, essa mistura desse amarelo Com esse tom de preto Meio avermelhado aqui, ó Olha que top Meu Deus do céu Que bacana Olha aqui Olha aqui Tô cuidando aqui Que o verniz Depois ele arrumou maior grudeiro Na mão da gente Na câmera Vou tentar só com essa mão aqui Rapaz, pessoal Amor, faz favor pra mim Coloca outra plaquinha aqui pra mim Coloca outra placa aqui pra mim Cara Coloca essa plaquinha pra lá E aquela Aquela No lugar dessa aqui Fazer um favor Olha, rapaz Amor, coloca o dedo no verniz Encosta lá dentro da varanda Cara, mas ficou bonito, hein Meu Rapaz Deixa eu Olha aqui Nessas nervuras aqui, pessoal Deixa eu passar aqui pra você ver Que top Rapaz Olha no amarelinho aqui, ó Cara Eu tô achando estranho Assim E também Babando aqui praticamente Porque quando eu pintei as rodas lá Eu pintei com o verniz impregnante Ele é escuro Ele acha que ele embuia Cara Olha aqui Que genis Top Olha Só aqui já tá top Talvez nem precisasse Passar a tinta branca, né Rapaz A branca vai dar um destaque, né Mas assim ficou Vou falar pra vocês Ficou padrão, hein Olha aí Depois eu vou arrematar aqui do lado Vamos lá E aí, pessoal, assim que eu faço aqui as escritas na madeira, com o motor, tentei fazer aqui cantinho abençoado, só que não coube aqui. E mudei para cantinho infeliz. Tá, olha aqui, agora eu vou fazer os acabamentos, e depois eu vou dar sequência aqui da finalização dessas placas de madeira. Pessoal, aqui perto da casa, nesse pequeno bosque que tem aqui, tem um toco, olha que maravilha, um toco de kumbaru, aqui, um pouco mais aqui para frente. Eu já tinha visto isso aqui, pessoal, só que eu achei que eu ia pegar ele para queimar, porque ele está velho e tudo mais. Deixa eu pegar aqui o motor só para fazer um teste para vocês verem. Espera aí um pouquinho. Olha, pessoal, está aqui há tempos esse toco. Eu vou demonstrar para vocês como ele vai estar bonzinho por dentro. Só um pouquinho, deixa eu ligar o motor. E aí, olha, está top. Esse kumbaru é uma árvore nativa aqui dessa região do cerrado, de uma forma geral. É uma madeira muito dura. Essa madeira aqui, possivelmente, quem cortou ela foi o ex-dono, os antigos donos aqui da região. Mas como é pesada, a madeira é dura para rachar no machado, o pessoal não tira, né? Deixa as partes grossas aqui. Pega só ou pega só as peças que dá para fazer moron de cerca, porque ela aguenta demais. Ela é muito resistente essa madeira. Então, o que esse é um amigo de vocês que vai fazer? Vou fazer um trabalho top nessa madeira aqui, tá? Eu vou dividir ela em várias pranchas. Quem sabe dá para fazer até em um outro banco. Tem uma parte curva ali, ó. Eu vou estudar o que eu vou fazer nela, tá? Depois eu passo para vocês. Por exemplo, ó. Essa forquilha aqui vai para lá, vai para cá. Pode ser muito bem o pé de um banco. Se eu rachar lá no meio. Deixa eu ver se tem mais aqui. Acho que só. Essa aqui também, ó. Tem uma forquilha bem larga. Posso fazer... Uma das opções que eu posso fazer aqui. Colocar... Cortar ali retinho. Deixar para baixo essa peça. Fazer outro banco. Tem muita coisa para fazer, tá, pessoal? Lembrando que é aproveitamento de madeira. Essa madeira é antiga, tá? Cortada, ó. Mas ela é aproveitável ainda. Beleza? Então eu vou cortar. E aí E aí E aí pessoal, como eu disse para vocês, a madeira tá muito tempo aqui no chão, mas ela é boa, dura essa madeira. O doutor deu umas comidas ali ó, e depois tá para tirar. Você tá perguntando por que você não tirou daí o toco se mexermos, além de ser pesado, vai dar uma atrapalheira danada. Então eu deixei aqui mesmo. Não sei se eu vou conseguir fazer outra prancha igual, mais larga né, não sei se vai dar. Eu vou tentar aqui ó. Ficou top né. Perfeito não pessoal, porque eu não tenho muita experiência nisso aqui. Mas eu acho que, assim, dá para ver que ficou meio reto. É, mais ou menos. Vamos lá pegar aqui. Pensei aqui agora pessoal. Aquele banquinho que eu vou fazer, eu vou usar essa prancha aqui. Acho que fica bom hein. Isso aqui é madeira muito velha. Vou cortar uma prancha boa assim. Vamos ver aqui. Tchau. Tchau. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pessoal, comecei a fazer essas placas aqui. Trabalhar nelas aí, vocês viram. Essa aqui já invernizei. As minhas também invernizei, mas depois eu lixei novamente. Para fazer o contorno, o acabamento melhor. Vai ficar assim depois de invernizadas todas elas. Deixa eu tirar o reflexo aqui. Fiz mais dois pés aqui para a banca. Cortei mais madeiras. Vocês viram ali nessa última parte. Pessoal, deixa eu mandar aqui uns abraços aqui. Rogério de Oliveira. Rogério de Oliveira. Esse dia você falou que estava com saudade da Cris. E Rogério, aquele abração para você. Trouxe uma colinha aqui, um print. Deixa eu passar aqui só um pouquinho, pessoal. Marina Tironi. Abraça Marina. Obrigado por acompanhar, tá? Ruth Ferreira Araújo Silva. Ruth, muito obrigado. Também abração. Irlândio. Meu amigo Irlândio também está sempre participando. Esses dias estava na correria. Não estava tendo tempo de assistir os vídeos. Irlândio, abração, meu irmão. Fica com Deus aí, tá? Ana Angélica também. Minha amiga Ana. Maria Zuleide. Nivaldo Furtado. Pessoal aqui das antigas. Sempre participando por aqui. Deixa eu ver se ficou alguém para trás aqui. Renilda Giviziez. Renilda. Seu sobrenome é meio diferente. Pessoal, dentre outras pessoas, várias outras pessoas que participam aqui, que comentam. Hoje o nosso abraço, meu abraço vai para esse pessoal. Obrigadão, tá? Para você que está sempre participando aqui. Dentre milhões de opções de canal, você escolheu nos assistir também aqui, tá bom? Obrigado, pessoal. Por enquanto, ficamos por aqui. Mas já preparei a roda aqui para pendurar aqui em cima. Semana que vem, possivelmente, teremos novidades. Vamos aguardar aí para ver o fechamento das coisas. Tá beleza? Hoje foi um dia muito quente. Mas muito quente. Sete horas já estava ardendo o sol. Praticamente, ficamos resolvendo as coisas por aqui. E nem fomos na roça, não melhorar o filme, nem nada, pessoal. Mas só olhando lá, está bonecando já. Beleza? Abração para vocês. Para as coisas. E aí E aí E aí E aí Obrigado.